Olá, bem-vindo a NisTV. Hoje é dia de mangá, por isso vou trazer mais uma review aqui para o canal. Hoje vou trazer a review de Ganibal 2, segundo volume, lançado pela editora Seita e um mangá da autoria de Masaaki Ninomiya. Um mangá que eu devorei autenticamente, e até, Ganibal, devorei completamente o primeiro volume. Deixou-me com aquela ânsia de querer ler mais, e finalmente, então, a Seita lançou este segundo volume, que eu desde já agradeço a gentileza de ter enviado aqui para o canal, para eu fazer a leitura, review, aqui na NisTV. O primeiro, já agora, mostro-vos também, e para quem não viu o meu primeiro vídeo de Ganibal e Unboxing, se quiserem andar para trás, eu vou deixar os links na descrição para verem a review deste primeiro volume. Se não, eu também faço aqui, rapidamente, um resumo do que é que é esta história de Ganibal. Ganibal conta a história de Daigo, um polícia que decide pegar na sua família e irem para uma aldeia para fugir, entre aspas, ao rebuliço da cidade. Isto é o que nos dá a entender este primeiro volume. Ao chegar àquela aldeia, o antigo polícia que lá estava é assassinado, mas ele consegue descobrir uma carta que lhe dizia que supunha que tinha fortes suspeitas de que naquela aldeia existiam canibais. Então, é esta a premissa de Ganibal 1, que já agora, também vos digo, tem série no Disney Plus, série live action. Neste segundo volume, e é o que interessa agora para esta review, continuamos a descobrir mais coisas sobre Daigo, em especial, um pouco do passado, e, a partir daqui, já se entende um bocado porquê é que ele decidiu ir para aquela aldeia, juntamente com a família. Vamos também descobrir mais coisas do passado de Daigo, descobrir mais situações que acontecem naquela aldeia, no mínimo, estranhas para a família. Vamos conhecer também novas personagens, e é um mangá que eu estou completamente viciado. Se gostam de mangás de terror, se gostam de policiais, se gostam de thrillers e de suspense, não hesitem em pegar nesta série. Já saíram dois volumes. O terceiro, presumo que deve sair em maio, junho no máximo, que a Seita anunciou mais ou menos que teria um lançamento de mais ou menos dois em dois meses, por isso, se começarem agora, já tem mais outro para ler. O desenho de Masaaki continua incrível. Gosto muito do desenho dele. Gosto muito, aliás, podem ver logo pela capa como é incrível o desenho. Contra capa também vos deixo aqui. E vou-vos então mostrar as primeiras páginas para vocês verem como é o desenho do Masaaki. Essas expressões são muito boas. O traço também negro em algumas páginas por causa da densidade da história e também do ambiente e tudo. É mesmo muito bom. Não quero avançar mais para não fazer spoiler para quem ainda não leu o primeiro e o segundo, mas recomendo mesmo este mangá porque vale mesmo a pena por tudo. Como disse, por argumento, por desenho, por o tipo de história ser um seinen, portanto, mangá para um público mais adulto e para um público que goste deste thriller, terror, cenas macabras, canibalismo, como o próprio nome indica, por isso é uma série mesmo muito boa e que vale a pena espreitarem se gostam deste tipo de séries. E pronto, foi assim uma review rápida deste segundo volume. Estou ansioso para ler o terceiro volume. Mal acabei este segundo volume. Deu-me vontade de ir à internet, continuar a ler a série, mas sou forte, como o Daigo, e tento resistir. E espero pelo terceiro volume da Editora Seita. Até lá, penso que a Seita vai lançar pelo menos ou mais um volume de Butterfly Beast ou então o segundo volume de Made in a Beast, que também estou muito curioso para ler o segundo volume na nossa língua de camões. Até lá, sayonara, e leiam muito mangá, em especial Ganibal. Até Rimei. Sayonara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.